Fala galera, bom dia. Bom dia. Iniciando os trabalhos aqui após dois pães com mortadela. Estamos em Conselheiro Mata. O carro tá ali atrás. Não dá pra ver, eu acho. Estamos indo na Cachoeira das Fadas. Vamos pegar uma pequena trilha aqui. Eu imagino que é pequena. E vamos seguir. Aí galera, conseguiu. Galera. Silvan, olha ali, velho. Você não tá olhando, eu tô te mostrando. Se liga aí meus amigos. O que nós vamos enfrentar. A intenção é acampar. Vamos acampar hoje. Não temos lugar definido aí. Não definimos. O camping é 50 reais por pessoa. Eu achei um pouco salgado. Chegamos aqui. Agora são 10 horas da manhã. Vamos dar um passeio ali nas cachoeiras. Vamos olhar como é que tá algumas cachoeiras. Ah, é bonito mesmo. Olha só. Aqui. Ah, comendo jabuticaba, galera. Gente, a Marcelo tá atrapalhando aqui, mas vocês não enchem o saco não, viu? E aí, hoje é um sábado, né? Vim pra Diamantina ontem. Como vocês sabem, saí de turmalina, vim pra Diamantina. E vamos passar o final de semana no mato. Compramos ali bastante pão com mortadela. Algumas cervejas, refrigerante, água. E vamos tentar aproveitar da melhor forma possível o final de semana. E vamos fazendo uns pequenos vídeos aí pra montar e fazer um vídeo grandão. Ok? Fala assim, já já voltamos. Já já voltamos. Falou. Fala assim, já voltamos. Galera, galera, galera. Que isso, que isso. O lugar aqui é muito, muito bonito. Muito bonito. Muito bonito mesmo. A água cristalina. Muito bem conservada. Não achei lixo aqui. Marcelo está aqui. A trilha vem aqui, ó. Você tem ali uns 70, 80% de trilha. Muito tranquila. Plana. Praticamente uma estrada. Aí depois, começa uma trilha um pouco pesada, né? Porque eu... Fica bem íngreme. Mas, se vir com cuidado, tranquilo, não é longo, não. É coisa de... Talvez uns... Talvez uns... Uns 200 metros, 100 metros, né? É porque a queda é bem íngreme. Porém, não é tão difícil de... De descer. Não deixe que seja com cuidado, né? Talvez aconselhe... Eu vim de chinelo. Talvez aconselhe vocês virem... De tênis. Trazer suas coisas numa mochila. Traga sua cervejinha. Não pode fazer churrasco. Não pode... É... Fazer fogueira aqui, sabe? Não pode acampar. Também não tem... Não é fácil, né? Não é fácil de fazer área de canto aqui, porque é tudo muito pedra. Mas, estamos maravilhados. Top! Pessoal, olha a cagada. A cachoeira tá logo ali. Fui lá no carro buscar Umas coisas que eu esqueci. Quando eu chego no meio do morro Cadê a chave do carro? Cansei. Vamos. Vai fora daí, Peixe. Nossa, olha que mole o saco as dureias, hein? Olha aí, galera, ó. O motivo de eu subir lá no... Lá no carro com pressa. É o presente que eu queria dar à Marcela. A partir de agora, não somos mais namorados. Noivamos. Fala, galera. Estamos de volta. A queda que nós estávamos é bem ali, ó. Daqui a pouquinho eu vou dar uma filmada lá. Aí a gente veio numa outra trilhazinha, subiu o riacho acima. É bem legal aqui, bem legal. Tem uma piscininha aqui. Já tem umas plaquinhas indicando piscininha. E demos sorte. Chegamos aqui e não tem ninguém, ó. Só a Marcela se deliciando ali, ó. Só que a água tá gelada, galera. Gelada, gelada. Tem muita pedra, né? Muita rocha. Já dei uma... Toma cuidado quando virem. Muitas pedras, assim. Pode já haver algum animal pressonhento. Mas a paisagem é surreal. Eu gostei demais, gostei demais. E a Marcela sabe nadar um pouquinho. Eu não sei nada. Eu fico aqui só observando, ó. Olha lá, ó. Vim aqui em cima da queda. Top demais aqui. Muito, muito legal, cara. Olha só. Opa. Toma cuidado pra não desequilibrar aqui. Aí, ó. A gente veio dali, ó. Sai lá em cima. A gente circulou. Tá bem embaixo aqui já, né? A água vem dali, ó. A cachoeira vem de lá. Caralho! Caramba, galera. Caramba! Que paisagem, que paisagem. Que paisagem. A natureza é muito perfeita. Fala, meus amigos. Aqui sim, hein? Show. Show de bola. Tô num lugar seguro aqui. Lá embaixo, ó. Onde estávamos antes. Muito, muito legal, muito legal. Muito, muito legal. Aqui é a cachoeira das fadas, hein? Conselheiro Mata. Distrito de... Distrito de Diamantina. Ok? Isso aí, meus amigos. Pessoal, muito respeito com a natureza. Evitem fazer churrasco, trazer caixa de som pra tocar suas músicas. Tem placas, tem várias placas pedindo pra tomar cuidado, pra ter a área de preservação. Logo ali embaixo tem uma placa bem grande, indicando que é sujeito a multa ou detenção. Gente, encontramos um escorregador aqui. Filma? Tô. Escorrega demais! E aqui, ó. Sim, hein, galera? Gravem essa cena. Isso é raro. Isso aqui nunca entra na água. Nunca molha nem o pé. Isso é muito raro. Aí, ó. Olha o macete. Olha o macete. Ela escorrega muito, gente. Joga um tiquinho de água. A gente disse que com a cueca é melhor. Vamos ver. Você trouxe outra, pelo menos. Trouxe outra. Cuidado. Cuidado, galera. Cuidado. Isso aqui é a vida, hein, galera. Isso aqui é a vida, hein, galera. Isso aqui é a vida. E aí? Fala, galera. Fala, galera. Nosso Camping Roots. Marcela tá ali. É isso. Camping Cristal, galera. Tem uma chininha aqui. Tem uma área de sombra muito boa aqui. A área com recursos fica ali. Banheiro, cozinha. Pia, né, se quiser lavar alguma coisa. O pessoal tava fazendo um serviço aqui hoje, cortando umas árvores. E é isso. Hoje nós conhecemos a chuveira das fadas. E amanhã, provavelmente, a gente vai, Nadu. Tom Badroco. A gente vê, Nadu, Tom Badroco. A Marcela não quer caminhar oito quilômetros, não, viu, galera? Vamos ver amanhã se nós vamos. Bom dia, gente. Amanhecemos em Conselheiro Mata, porém, já estamos aqui. A gente decidiu, na verdade, passar o domingo aqui no Telésforo, né, na cachoeira do Telésforo. Pagamos R$ 60,30 por pessoa pra passar o dia. A gente não dormiu aqui. E pra dormir é R$ 70,00 por pessoa, né, R$ 140,00. Agora, uma coisa bacana, parece que tá chegando energia pra cá. E agora tem um bar, né, então, quem não traz as coisas pode ir. Um restaurante. Um restaurante. Aqui, ó. Fica o que eles conseguem ver, viu? Pode comprar. Tá dando pra ver, pode ir. É, ó, proibido, tá? Som mecânico automotivo, cortar madeira, fazer fogueira. Proibido entrada de carro e moto na praia, pescar e som automotivo. Gente, aqui o povo não gosta muito de som. Fala sério, cara. Fala sério. Isso aqui é magnífico. Olha o carro sair. O Sirland já chegou fazendo uma boa ação. Juntando os livros. É, gente, por favor. Olha ali, galera. Fala sério. Fala sério, isso não é... Perfeição. O solzinho vai sair daqui a pouco. Começar só uma carne. 08, né? Pessoal, aqui tem bastante área pra camping, bastante árvores. Dá pra parar o carro debaixo das árvores. Tomar cuidado pra não passar do limite aqui, porque a areia é bem fofinha. A cachoeira é logo ali na frente, depois a gente vai lá. Já temos vídeos aqui. Tem áreas de lixo, por favor, não deixe seu lixo jogar de qualquer forma. Deixamos o carro bem aqui, a sombra gostosa debaixo das árvores. Chegamos cedo aqui, agora são 9 horas da manhã. E é isso. A cachoeira aqui é bem legal. Uma areia branquinha. O pessoal vem e arma tendas ali no meio, porque acaba que não tem sombra, né? A sombra tá mais longe um pouco. E agora, como é época de primavera, os pés de piqui tudo vai dar piqui demais aqui, hein? Bom demais. É isso aí, gente. Não deixe seu lixo jogar de qualquer jeito aí. Fala, galera. Tô com a mão aqui no olho, porque o sol até que nem tanto. Tá um pouco entre nuvens, mas tá uma claridade. Porque a areia é muito branca, ó. Muita areia lá. Tá a cachoeira do Telesco. Estamos aqui, já fizemos o nosso churrasquinho ali. Estamos aqui agora comendo um queijinho com salame. A areia de campo que é bem legal. O nosso carro tá aqui. Temos umas famílias ali. Então a galera jogando peteca lá no fundo. É bem legal aqui. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.